De manhã cedo Corovo e agaro pelo gargalo Depois que eu tomo um chimarra Eu venho campeiro Pego o sogueiro e vou recolher os cavalos Corto o anjo, me dou uma estragada no laço No meu picaço, bato o buçada e o freio Ajeito ele na moda, velha campeira Pra tirar a poeira, o lombo dele eu rasquetei Dou uma cruzada no bolicho de campanha Lá no meu cantinho de canha e vou direto pro rodeio Entro no parque e vejo o povo se acampando Vão chegando e vão direto pro missão Prodeio grande e banho numa coisa de louco Puxo um dos troncos e já vão pagando a inscrição Tem raspadinha, vaca gordo e chineteada Tem paleteada, nem tapar o parque de pó Corto as prendas, samore e um mate amargo Eu tomo um trago pra destrancar o gogó Vou na barraca, deixo ajeitada a minha cama E me vou pro baile da grama pra lançar os bocotó Domingo cedo tem um concurso de gaita Se o índio é taita, floreada é tudo um pouco Vence o concurso por ser um gaiteiro afoito Na quarenta e oito, vinte e quatro e oito solto Na gaitateana tem gaiteiro a reveria Na poesia eu me tremero e mato a pau Declamo bem as surpresas do meu pago Sou índio vago, não tenho instinto mau Ganho o concurso dos outros, quebro com o lixo Com a poesia, bochicho do joio de Caetano Brau Essa música foi oferecida a todos os jinetes deste meu Brasil querido E esta gauchada que basta um rodeio, uma coisa por demais, senhor Apoesia, bochicho do joio, uma coisa por demais, senhor Legenda Adriana Zanotto